Como já era de se esperar, o assunto mais debatido na sessão da Câmara de Santa Inês dessa sexta-feira foi a votação do projeto de lei do concurso público municipal. Depois de bastante discutido, o mesmo foi aprovado por 13 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções. Alguns vereadores criticaram o projeto por conta dos valores dos salários, principalmente nas áreas de saúde e educação. A gente entende que o concurso é necessário, mas do modo que o município, que o executivo nos apresentou hoje, a gente não se convenceu que ele é o bem do nosso município, com o salário de professor abaixo do mínimo do piso nacional, não querendo exigir que os professores que vão assumir o concurso, que forem aprovados, que assumiram o concurso, querem colocar uma carga horária de 40 horas com salário de nível de magistério. Hoje, o salário mínimo de um professor tem que ser pelo menos 20% maior do que o do magistério, do professor de nível de magistério, o que o nosso concurso hoje não previu. O salário de diversas categorias, como farmacêutica, fisioterapeuta, terapêutica ocupacional, entre outras, o valor é muito abaixo do piso nacional e a gente não faz aqui só por mera, faz política por mera vontade, a gente faz em benefício da nossa população e a gente entendeu que isso não é para o bem da nossa população, isso é apenas para que supra um pedido, uma exigência do Ministério Público para que se faça concurso, mas não pode ser feito de qualquer jeito e a gente não vai se coadunar com esse tipo de atitude do executivo. Eu votei contra porque o concurso, primeiramente, veio um projeto com os valores de salários, valores que não são os ideais, mas estava justo, né? Então, de repente, a prefeita mandou um outro projeto. O projeto ficou com o mesmo número e ela apenas mudou os valores e isso é ilegal. Esse projeto, hoje, ele é ilegal, né? Então, o professor de nível médio, que não tem formação superior, esse valor que está no último projeto, de R$ 2.557,00, é para o professor de nível médio, o piso, que é o piso nacional, para o professor de nível médio. E a gente tentou negociar pelo menos um salário de R$ 3.060,00 para o professor, para o ensino superior, né? Porque esse professor, ele vai trabalhar 40 horas, ele vai trabalhar dois turnos. E não é justo um professor ir para uma sala de aula trabalhar no turno da manhã, no turno da tarde e ganhar R$ 1.250,00. Então, isso aí é injusto. Eu tenho certeza que todos os colegas professores vão entender a minha posição. Se eu dei esse voto, é porque eu estou tentando defender os direitos nossos. Hoje, o meu piso salarial, como professora, que eu continuo na sala de aula, é de R$ 2.668,00. E eu ainda não estou satisfeita, eu estou lutando para melhorar. Esse é o meu piso. Imagine um piso de R$ 2.557,00 para a pessoa trabalhar dois turnos, 40 horas. Então, esse foi o meu voto de protesto, não é contra a classe, é a favor de cada um de nós professores, que nós não merecemos. Já outros parlamentares defenderam o concurso como uma boa oportunidade de trabalho. Sempre eu falo, é uma cidade que não tem emprego. E esse concurso vai contemplar aí quase 800 pessoas de cada área, né? Já era para ter vindo antes, mas ele tramitou na casa uns 40 dias, foi nas comissões. Eu, como presidente da comissão de orçamento, participei, devolvemos para a prefeita, fizemos algumas emendas. E de hora que aprovamos hoje, com três abstenções e um voto contra. Eu acho que Santo Inês está de parabéns e que as pessoas vão, vai já sair o edital e as pessoas vão fazer o concurso. E eu quero que a maioria desses contemplados seja de Santo Inês para ter o seu emprego definitivo. Você vê que mesmo não satisfazendo a maioria ou que tem alguma pendência de valores, mas o pior é se você não conseguir votar num projeto desse e ele ter que ser arquivado para mais tempo e tantas pessoas desempregadas ficar realmente sem ter para onde fazer o seu concurso. Então a Câmara, a maioria dos que votaram, eu acho que agiram certo sim, porque a nossa cidade está carente e a gente sabe que hoje a lei tem que ser com concurso. E dentro dessa norma, eu votei fazendo a minha parte como legislador e trabalhando junto dentro da lei para o nosso município. Foi aprovado com maioria absoluta, alguns se absteiram de votar, outros votaram contra, mas de certa que só quem ganhou foi a população de Santo Inês, que tanto esperava, que tanto cobrava por este concurso. Quando a sessão já estava se encerrando, o vereador Sargento Oliveira surpreendeu a todos pedindo a cassação do mandato da prefeita Vianney Brinjel. O motivo, segundo o parlamentar, irregularidades que a prefeita teria cometido na realização do Carnaval de 2018. Desde o início, observamos essa licitação, tinha alguns vícios. Recorremos ao Ministério Público, foi instaurado um inquérito civil e a gente viu aí o resultado dessas apurações do inquérito civil que culminou com o envio desse processo para a justiça gerando improbidade administrativa. Constatado pela investigação séria do Ministério Público, causou danos ao erário, enriquecimento ilícito e a prefeitura é algo público, é do povo, são sujeitas às regras, às leis e essas leis foram quebradas, como nós vimos aí no relatório da promotoria para a justiça. E o pedido de cassação está previsto em lei, por conta dos atos praticados, temos um amparo legal e vamos apresentar o pedido de cassação da prefeita Vianney por alguns erros administrativos, por improbidade administrativa, que está previsto que a Câmara tenha esse poder para fazer esse julgamento.